Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Sêmbolo sexual Vai, agora eu quero ver todo mundo vai Vai, vai Eu vou mandar um beijinho Pra Belim e pra vovó Só não posso esquecer Da minha equinha Pó, 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 pó Minha equinha Pó, 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 pó Pó, 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 pó Minha equinha Pó, 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 pó Que delícia É, minha equinha, pó, pó, pó Pó, pó Três horas da manhã na casa do Raul Gazzola Tá, gente?